Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal para você ver sempre em primeira mão os vídeos, tá gente? O nosso tema agora é o que você pode esperar dele ou dela essa semana. Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa essa semana, pessoal? O canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal para você ver os vídeos, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas com um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Opção 1, Nossa Senhora de Fátima, opção 2, Santa Bárbara, opção 3, Santa Catarina, opção 4, Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, pessoal. Vamos dar início? Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Para quem escolheu a opção 1, Nossa Senhora de Fátima, o que você pode esperar da pessoa que você vai pensar para essa semana? Desculpa, vamos ver. Pensa na pessoa e vamos entender o que você pode esperar dessa pessoa essa semana. Traz energia dessa pessoa para cá, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem participado dos vídeos, os novos inscritos, os inscritos antigos. Lembrando que o WhatsApp está sempre na descrição dos vídeos, tá bom? Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Deixe o seu nome nos comentários aí, para Nossa Senhora de Fátima abençoar você, tá bom? Bote os seus propósitos, o que você deseja, no que você quer para a sua vida. O que você pode esperar dessa pessoa essa semana, pessoal? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção da Nossa Senhora de Fátima, o que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Você pode esperar essa semana, essa pessoa, ela se dedicando mais a você, é uma pessoa que ela entende que você faz parte dos planos dela, tá? Você pode esperar que vai ter uma transformação nessa situação, eu vejo que vocês estão passando por um momento de reestruturação, um momento onde vocês estão buscando construir o que foi destruído, né? Muita gente aqui ficou com marca no coração, ficou com marcos no coração por alguma eventualidade aí, pessoas aqui foram magoadas, foram traídas, mas essa carta da torre agora está falando que você está entrando em um novo período na sua vida onde virá uma transformação para curar o seu coração, tá? Para que você possa realmente trazer uma mudança brusca na sua vida. Muitas coisas positivas vão começar a acontecer na sua vida, tá? Referente a essa pessoa que você pensou. Porque a espiritualidade está aqui te dizendo que essa pessoa e você, a história de vocês não acabou, não acabou ainda. Essa pessoa tem sentimentos por você, essa pessoa vai querer uma renovação com você logo, logo. A conexão de pensamentos de vocês é muito, muito forte. E essa pessoa, o problema dessa pessoa é que ela te acha muito para ela, entendeu? É uma pessoa que tem muitos sentimentos por você. Só que essa pessoa não fala dos sentimentos. Ela é um pouco diferente de você, entendeu? Mas essa pessoa aqui, ela vai passar por um aprendizado onde ela vai voltar para a sua vida ainda, tá? Essa pessoa que você pensou, ela volta para a sua vida. Por quê? Longe de você as coisas não estão boas, tá? Essa pessoa está passando por um bom, mau momento, se assim eu posso dizer. Bons momentos não há na vida dessa pessoa, tá? Esse afastamento, essa pessoa está sofrendo muito. Mesmo se você acha que ela está feliz, ela não está. Veja essa pessoa buscando um equilíbrio e ela querendo ter uma segunda chance com você novamente, como eu acabei de falar. Essa pessoa aqui, essa semana, ela vai estar pensando muito em você com uma energia de mudança, com uma energia de equilíbrio, tá? Veja aqui que essa pessoa hoje, hoje ela se encontra totalmente parado. Falta clareza para ela, ela não sabe o que faz, tá? Por isso que ela vai se recuperar, ela vai curar o coração dela para poder tomar algum tipo de decisão, para poder rever o que ela fez, para poder voltar para a sua vida, entendeu? Muitas pessoas aqui, essa pessoa simplesmente saiu da sua vida do nada, ou mudou de atitude com você assim, num estalar de dedos. Só que hoje essa pessoa já tem essa compreensão do que ela fez, tá? E eu vejo a espiritualidade pesando muito a mão em cima dessa pessoa, para que ela possa corrigir o que ela fez com você. Eu vejo aqui que essa pessoa, gente, ela hoje, hoje, ela está fazendo uma auto-reflexão na vida dela, tá? E ela vai agir com você. Essa pessoa retorna para os seus caminhos aqui, para quem escolheu a sua opção. Por quê? Vai querer uma nova oportunidade com você. Eu vejo uma sorte grande para vocês ainda ficarem juntos. Não é ilusão da sua parte, essa pessoa tem amor por você, tá? Mas eu vejo aqui que realmente ela sabe que errou, só que ela vai consertar. Ela já planeja vir até você para consertar. Por quê? A espiritualidade mostrou para ela o que ela fez, tá? E tem pessoas aqui também que estão fazendo algum tipo de puxada, algum tipo de oração, algum tipo de reza, tá bom? Vejo que essa pessoa aqui tem medo de te perder mesmo, está com medo nesse atual momento, tem sentimentos por você e pensa muito em você. Por isso ela vai tomar essa atitude aí, tá? Opção número 1 da Nossa Senhora de Fátima. Quem gosta da Nossa Senhora de Fátima, coloque améns nos comentários. Deixe os seus comentários, deixe os seus pedidos, deixe as suas orações, deixe as suas rezas, para que a Nossa Senhora de Fátima possa sim te ajudar, como ela sempre faz com todas as pessoas que têm fé, tá bom? Lembrando a vocês que querem uma consulta particular, Nosso WhatsApp é o 21997037548, está sempre na descrição do vídeo, tá bom? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Temos uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixa o seu like, ative o sininho e se inscreva para você ver os vídeos em primeira mão. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, tá? Vários relatos de vários clientes aí que conseguiram seus objetivos. Graças aos guias e graças a Deus, tá bom? Opção 2, Santa Bárbara, pessoal. Epa, rei! Salve, Santa Bárbara! Vamos ver aqui através da Santa Bárbara. Mentaliza aí, vamos ver o que vai acontecer. O que ele ou ela vai fazer essa semana em relação a você. O que você pode esperar dele ou dela essa semana. Mentaliza aí, por favor. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos, tá? Muita gente ajudando o canal, isso é bem legal. Obrigado. Opção 2, Santa Bárbara. O que você pode esperar dele ou dela essa semana? Mentalizar a pessoa aí. Então, pessoal, pra você que pensou numa pessoa, trouxe ela aqui pra mesa de jogo. O que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Você pode esperar que essa pessoa, hoje, hoje, ela tá se libertando de alguma situação aí, tá? Essa pessoa hoje tá se libertando, é uma pessoa que ela vai buscar uma nova oportunidade com você. E eu vejo essa pessoa e você vivendo momentos juntos. Essa pessoa quer viver o agora, não quer mais ficar fazendo planos, tá? Vejo que essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje, hoje, a atração física que ela sente por você está mais forte do que antes, tá? E essa pessoa ama o seu poder de sedução. Seu poder de sedução deixa essa pessoa cada vez com mais desejo. E essa pessoa, ela fica pensando muito na química sexual que vocês têm. O erro dessa pessoa é não demonstrar sentimentos por você, tá? É ela agir com frieza, ela ou ele. Existe aqui muito sentimento, tá, gente? Não é pouco, não. E eu vejo essa pessoa, hoje, hoje, o emocional dela, falando muito forte pra ela tudo o que ela sente por você. Por isso que essa pessoa vai tomar algum tipo de atitude em relação a você. Aqui você está nos pensamentos dessa pessoa, tem sentimento, sim. Eu vejo aqui que essa pessoa e você, vocês vão colher alguma coisa juntos. Vocês vão ter, sim, algum tipo de relacionamento. Alguma coisa vai ser iniciada. E essa semana, essa pessoa vai fazer contatos aqui com muitas pessoas. Muita gente que escolheu esse montinho vai receber algum tipo de contato dessa pessoa. Volta nos comentários e coloque aí depois, tá? Porque isso aqui é certo. Tem pessoas aqui que estão vivendo um triângulo amoroso, onde essa pessoa tem que, sim, separar de alguém. E vejo que vai, tá? Porque eu vejo aqui uma chance no amor entre você e essa pessoa, um relacionamento sério acontecendo entre vocês novamente, tá? Vejo aqui que, pra quem não é triângulo amoroso, essa pessoa pode ser casada, tá? Por isso que ela não está com você, pode ter alguém. Mas eu vejo ela se separando e voltando pra sua vida, querendo um relacionamento sério, querendo uma coisa mais sólida com você, porque essa pessoa não conseguiu te esquecer. A pessoa não tira você da mente, tá? Você fica martelando ali a mente dessa pessoa, e essa pessoa e você vão viver, sim, um relacionamento ainda. Eu vejo que... Preste bem atenção no que eu vou falar. Eu vejo essa pessoa se movimentando, acreditando que você sente o mesmo que ela sente, tá? Se a pessoa não vai desistir de você, sabe que você pode estar ofendido ou magoada, mas vai, sim, tá? Correr atrás pra poder corrigir essa situação aí, pra poder, sim, estar voltando pro seu caminho. Aqui vai dar relacionamento, tá, pessoal? Pode esperar aqui que essa pessoa vai agir. Essa foi a opção 2 da nossa querida Santa Bárbara. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp 21997037548 Está na descrição do vídeo. Deixe nos comentários aí o seu nome, tá? Para participar do sexto de oração. O nome das pessoas que você gosta, o objetivo que você quer, pode colocar aí, tá bom? Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Vamos pra opção 3, Santa Catarina. O que você pode esperar da pessoa que você está pensando nesse exato momento para essa semana? O que vai acontecer? Mentaliza a pessoa. Traz essa energia pra cá, por favor. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente. E eu sou o Igor Silva. Vamos ver? Opção 3, Santa Catarina. O que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Traz a energia dessa pessoa pra cá, hein, pessoal? Olha só. Canal Enigma do Oriente. Quem está gostando do canal, coloque coraçãozinho nos comentários. Pessoal, você que escolheu a opção 3, da Santa Catarina. O que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Pode esperar uma iniciativa, essa pessoa tomando uma decisão, tá? Movida pelo desejo dela, querendo uma solidez com você. Essa pessoa e você combinam bastante, né? E essa pessoa entende que vai fazer amor com você, que você quer fazer amor com ela. Pra quem já fez, essa pessoa entende que vocês combinam na cama. Essa pessoa vai te conquistar porque você vibra no coração dessa pessoa aqui. É uma pessoa orgulhosa, mas eu vejo que ela vai destravar. Vai se permitir que isso aconteça. Vai se entregar a esse amor. A pessoa é um pouco egocêntrica, um pouco seca, um pouco fechada. Porém, é uma pessoa muito, muito boa, tá, gente? É uma pessoa muito verdadeira. E aos poucos, quando vocês ficarem junto, ela vai começar a ceder mais coisas. Aqui eu vejo que essa pessoa tem até ciúmes de você já. Mas eu vejo que sim, vocês vão ter um relacionamento. Pra quem não está junto, vai haver uma grande virada. Vocês vão vivenciar esse amor com essa pessoa de uma forma plena, de uma forma verdadeira. Muito desejo aqui. Eu vejo uma rapidez pra essa situação se resolver. Essa semana, muitas pessoas sim já vão iniciar. Vão dar um passo importante com essa pessoa. De novo, a carta fala que essa pessoa é uma pessoa orgulhosa, porém é uma pessoa apaixonada por você. E ela vai te fazer um convite essa semana, que é uma oportunidade boa, que está saindo aqui, que você deve sim aceitar. Essa pessoa já tem apego a você, muito desejo, muito tesão. Você não sai dos pensamentos dessa pessoa. Existe aqui muito amor, a energia já está forte. Só que a pessoa ainda não te falou isso. Mas a pessoa quer um compromisso sério com você. A pessoa tem um grande sentimento por você. Vocês vão formar uma família juntos. A carta do Papa fala de quê? Se a pessoa quer um relacionamento sério com você. Tem muitos sentimentos, gente. Muitos sentimentos aqui. Vocês vão vivenciar um relacionamento. Essa pessoa vai querer casar com você, namorar, noivar, morar junto. Essa pessoa quer você na vida dela. Agora já era. Você está presa. Ou você está preso. E essa semana as coisas começam a andar. A energia está muito forte para as coisas começarem a andar essa semana entre vocês. Deixe o seu nome em forma de gratidão. Deixe o seu pedido aí, tá? Nos comentários. Para que a Santa Catarina possa sim abençoar esse relacionamento. Tá bom? O canal Enigma do Oriente eu sou o Igor Silva. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Deixe o seu like, ative o sininho. Se inscreva em nosso canal para que você possa ver os vídeos sempre em primeiras mãos. O WhatsApp está sempre ali, gente. Na descrição do vídeo, tá bom? A opção 4 é da poderosa, magnífica, maravilhosa Nossa Senhora Aparecida. Quem ama a Nossa Senhora Aparecida coloque amém nos comentários. Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa essa semana. Essa pessoa que você vai pensar aí, tá? Traz a energia dessa pessoa para cá. E viva a Nossa Senhora Aparecida. Mentaliza aí essa pessoa. O canal, você já sabe, né? É o Enigma do Oriente. Vamos ver o que você pode esperar desse ser humano. Então, pessoal, pra você que escolheu aqui a opção 4 da Nossa Senhora Aparecida, o que que você pode esperar? A carta da torre fala de uma transformação. Sua vida estava parada, estava tudo muito morno, né? Estava tudo morno pra frio. Agora vai aquecer de vez. Vem uma transformação, vem uma mudança brusca na sua vida, aonde você vai ter uma felicidade total na área amorosa com essa pessoa. Essa pessoa já faz planos, tá? Eu vejo essa amizade realmente virando um relacionamento. Eu vejo uma transformação acontecendo. Vejo aqui você muito feliz já iniciando essa semana. Esse mês que está começando aí é o mês que vai realmente fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Muitos ciclos começam agora, tá? Vejo uma total felicidade na sua vida. Vejo uma harmonia e realizações que você não vai nem acreditar que você era capaz de ter o que você vai ter e ter quem você vai ter. Eu vejo aqui que preste bem atenção. Você não vivia uma situação boa. agora, anota o dia de hoje que você está vendo esse vídeo. Sua vida vai mudar em uma semana. Eu vejo aqui notícias chegando, estabilidade, fogo, paixão, um novo amor, um encontro do amor na sua vida. Essa pessoa e você, vocês vão ver uma vida juntos. A carta 10 de ouro fala de família, fala de estabilidade, gente. Fala de uma nova chance para a sua vida amorosa. Essa pessoa aqui é uma pessoa presta bem atenção. Está apaixonada por você. Essa pessoa te quer. Ela não quer mais ninguém. Ela quer você. Por isso, ela vai transformar a sua vida por um todo. Essa pessoa, ela chegou na sua vida com uma energia de sucesso, com uma energia de realizações. A espiritualidade está te dando esse presente. Essa pessoa está chegando na sua vida para transformar tudo. e veja que vai ser uma transformação que você não vai nem acreditar, entendeu? Vai ser uma coisa muito benéfica para a sua vida, tá bom? A felicidade que você tanto quis, o amor que você tanto esperava chegando até você, tá? Esqueça o seu passado, esqueça essa pessoa do seu passado que você ainda fica pensando nela e viva esse amor aqui para depois você não se arrepender. Essa pessoa vai mudar a sua vida. esse é o canal Enigma do Oriente, essa foi a opção 4 da poderosa Nossa Senhora Aparecida. Quem gostou, deixe o seu joinha, deixe o seu like e gratidão. não vale a pena.